Na próxima segunda-feira, Garopaba completa 61 anos. E para homenagear a cidade, vamos conhecer mais detalhes da trajetória do seu Manfredo Rubin. Ele documentou a cidade pela fotografia e um livro póstumo com esse trabalho está sendo lançado. Os poucos registros fotográficos de Garopaba nas décadas de 60 e 70 são praticamente todos da mesma autoria. Manfredo Rubiner. Um apaixonado pela cidade e pela fotografia, foi ele quem documentou importantes mudanças no município através da imagem. Em 2019, o seu Manfredo faleceu, aos 91 anos. Mas o seu legado permanece. Um livro póstumo finalizado pela filha Suzana está sendo lançado. Ela conta como que o seu Manfredo conheceu Garopaba. A trajetória do meu pai é algo muito bom e bonito, porque foi uma trajetória boa e bonita dele aqui em Garopaba. Ele chegou aqui numa missão de trabalho. Ele era militar e como ele tinha adquirido umas máquinas fotográficas de última geração, isso lá na década de 1960, o exército dava missões fotográficas para ele executar. Então, a missão que ele recebeu de fazer aqui foi a convite do governador Ivo Silveira, que ele tinha interesse em saber como estavam andamentos de obras públicas pelo Estado. Uma delas era a Bahia Norte, em Floripa, que estava sendo aterrado, que estava sendo construído. Então, ele teria que fazer foto aérea daquele local e, nessa mesma missão, ele teria que vir a uma pequena cidade chamada Garopaba, filmar uma obra pública da Colônia dos Pescadores, que eles tinham recebido uma verba para construir a sua sede. Ele fez o voo de helicóptero em Floripa, teve que descer porque o tempo não estava bom. E aí, no dia seguinte, ele e um auxiliar vieram de viatura até essa pequena cidade de Garopaba para fotografar, então, essa obra. E foi nesse momento que ele chegou aqui e se apaixonou. Então, ele conta que, contava, que foi um amor à primeira vista. Que, geralmente, a gente associa amor à primeira vista entre duas pessoas, um casal de apaixonados, mas, no caso dele, esse amor à primeira vista foi por Garopaba. E, naquele momento, ele disse, é aqui que eu quero vir morar um dia. Os registros foram publicados em dois jornais gaúchos, o Correio do Povo e o Folha da Tarde. Assim, as fotos de Manfredo se tornaram fortes divulgadoras da Pacata Vila de Pescadores, no estado vizinho. Como ele fazia essas fotos, ele tinha um amigo jornalista do Correio do Povo e da Folha da Tarde, dois jornais do Rio Grande do Sul da época. Então, esse jornalista se encantou por essas fotos. Só que ele também não conhecia Garopaba. Então, meu pai mandava as fotos e o texto também, do tipo, um paraíso escondido no sul de Florianópolis, com águas, com praias de areias brancas, com águas calmas, que as nossas praias no sul são bem diferentes. Então, era praticamente o meu pai que fazia a matéria para os gaúchos. Mas o que ajudou muito, não foram só as matérias nos jornais, foi o asfaltamento da BR-101, que ela era uma rodovia, um pouco de asfalto, um pouco de terra, e isso dificultava muito a vinda dos gaúchos para cá. E ele sempre dizia, na hora que essa centriu estiver asfaltada, vai ser uma invasão de gaúchos. Então, vamos nos preparar para recebê-los. E foi o que aconteceu. Um livro com as fotografias e histórias da época foi idealizado pelo fotógrafo. Suzana foi a responsável por finalizar o projeto do pai. Então, foi um sonho dele, e muito bonito, que ele deixou, inclusive, a apresentação, os agradecimentos feitos. E ele relata que esse livro, ele traz como um retorno de tudo que ele ganhou de Garopabo, de toda a acolhida que ele teve das pessoas, da forma que ele foi recebido, de quanto feliz ele foi nesse lugar. Então, é um resultado de um amor por um lugar e por umas pessoas. E, para mim, então, foi uma missão saudosa, uma missão emocionante, mas também foi com muita alegria. Quando eu comecei a rever tudo o que ele tinha feito, eu vi toda a história da nossa família aqui também. E, praticamente, ele deixou pronto. Ele me deu algumas orientações, que algumas fotos tinha que anexar, a parte final, então, com as imagens fotográficas coloridas também. Então, ele demorou um tempo a mais, porque a emoção tomou conta de mim, a dificuldade de mexer nisso, que é um patrimônio dele. E também a minha pouca experiência. Mas eu estou muito feliz com o resultado e estou muito grata pelo presente que o nosso pai deixou para Garopabo. O livro será lançado na próxima segunda-feira, no dia 19 de dezembro, em comemoração ao aniversário de 61 anos de Garopaba. Esse era um desejo do fotógrafo, que era natural de São Leopoldo. Uma questão que não é nem de foto, eu acho um dado tão importante. Ele fez os agradecimentos e, nos agradecimentos, ele assinou e colocou a data de meus sinceros votos de agradecimento e apreço a todos de Garopaba. 19 de dezembro de 2019. Então, ele queria lançar esse livro no dia do aniversário da cidade de Garopaba. E nós vamos fazer isso no próximo dia 19, eu vou estar lá, junto com o prefeito ou com o representante, fazendo essa entrega para o município de Garopaba desse livro. Então, direta ou indiretamente, as pessoas que viveram aqui ou que vivem hoje têm alguma relação com esse livro. Eu acho que os próprios personagens são pessoas do cotidiano que ele fotografou e que hoje estão registradas aqui. Outro fato importante sobre as fotos, que eu acho legal dizer para vocês, que quando nós vínhamos no verão, ele saía para fotografar. E quando nós voltávamos no verão seguinte, como ele tinha um laboratório em casa, ele revelava as fotos durante o ano e trazia e dava de presente para aquele pescador, para aquela criança, para aquela família que ele fotografou. E hoje, várias pessoas me dizem, a única foto que eu tenho da minha infância, do meu pai, foi o seu pai que deu. Então, ele tinha essa noção de troca, de reconhecimento, né? Então, eu acho que é muito aprendizado que ele nos deixou. O livro é uma oportunidade de olhar para o passado, mas também de refletir sobre o futuro. Suzana diz que o pai era a favor do progresso, das mudanças e avanços, mas sempre de forma equilibrada. Esse livro, eu acho, como eu disse, temos fotos aqui coloridas, aéreas, que meu pai fez, como ele fazia antigamente, de helicóptero, foi com o meu irmão. E ele, então, voltou encantado desse voo. Ele disse que Garopaba ainda é um paraíso. Isso faz três anos, né? A cidade já tinha, mas se você observa aqui as dunas, não mudou muito. Então, eu acho que o que a gente tem que refletir é isso, né? O passado está aqui. O passado a gente tem a oportunidade de conhecer. E o presente é a hora agora da gente fazer o futuro. Futuro a gente pode mudar. Futuro a gente pode construir. Futuro a gente pode fazer legal ou não. Então, isso eu acho que é uma reflexão importante, né? Conhecemos o nosso passado, temos orgulho dele, sabemos de onde viemos, mas o futuro depende de mim, de ti, de todo mundo que está aqui hoje, né? É responsabilidade. Essas imagens são de uma reportagem do jornalista Tiago Pereira, realizada em abril de 2016. Elas mostram o seu Manfredo dando um relato sobre o trabalho. Comecei a fotografar e divulgar no Coro do Povo. Quando eu tinha um amigo que era jornalista Ribeiro Pires, ele publicava como se ele tivesse visto, ele não podia aparecer. A gauchada ali, aqui, ele perguntava se ele era dono de uma outra revista. Onde é que fica isso? Isso era Garopá. Entre as preferidas estão as fotos da festa de navegantes, principal solenidade religiosa da cidade. Porque aquilo sempre me empolgava pela fé, pela quantidade. Então eu tenho uma foto, eu tenho uma foto que eu mostro toda a Garopá, de 69. E essa vai sair no meu livro. Naquela eu posso mostrar todos os pontos naquela época, o que que era o lobo, o que que era a praça, a nossa praça, a prefeitura. Então ela sempre me impressionou. Eu sempre gostei muito dessa, porque ali eu peguei o povo, a paisagem, a fé, né? Também também soma uma porção de coisa, coisa muito grande, navegação, barco. Eu acho que posso encerrar, se vocês me permitirem, né? Claro, como tu quiser. Está aqui, ó. Encerrar com a foto dele. Eu fiz a biografia, ele em vida não colocou a biografia dele, isso é um acréscimo meu, né? Então eu, é um agradecimento. O nome dele era Manfredo e eu chamava, então, o meu Dalaia Manfra. Então esse mestre, esse guru, esse homem, né? Deixou esse legado.